O blog Álvaro Neves está aqui com o Ney da Canga. Ney da Canga é munícipe super conhecido em Cabo Freio. Ney, por que Paulo César? Olha só, primeiramente, eu sou o povo e pra mim todo mundo é igual. Não há separação. Só que é o seguinte, pra mim escolher um candidato para apresentar o povo de Cabo Freio, eu tive muita inteligência, porque hoje todo mundo promete e não compre. E o povo está cansado de promessas enganosas. Paulo César não tem grupo político. E a ídolo do Paulo César é uma ídolo boa. E eles estão querendo queimar Paulo César, espalhando na cidade. Que Paulo César é candidato e é mentira. Eu sou o Ney da Canga, eu comprovo isso. Não caia nessa procatura política. Paulo César não tem grupo. Ele está formando grupo agora. Não vamos queimar a imagem de Paulo César. Com a política de muda, eu sou a 45 e apresento Paulo César para o povo. Mais pessoas inteligentes de Cabo Freio. Mais comunidade, mais ambulantes e mais logistas. E que Deus nos abençoe.